Música A introdução é o começo do vídeo, você tem que vir aqui pra gente fazer... Ai, mas o que que eu... Ódio, porque eu tô... Não tem problema Oi, gente, tudo bem? O que que eu falo? Fala, mãe! Oi! Essa é minha mãe linda, maravilhosa, Cristina e Cristiane, pra vocês! Gente, vem cá! A gente vai fazer hoje uma tag, como é que chama? 50 perguntas! 50 perguntas em 5 minutos! Isso, e daí ficou muito bom o vídeo? Fui com a joia! Continue assistindo e não esqueça de dar um joinha no final! Vem comigo! Joia! Vai! O que você odeia em você? Já começou difícil! Eu odeio ser muito... Ficar muito nervosa à toa, ficar brava por qualquer coisa Peso? 70 quilos! Se você pudesse visitar qualquer lugar, onde você iria e por quê? Ah, eu acho que eu iria pra África abraçar todo mundo e ver os animais e tudo mais! A última coisa que te fez chorar? 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 Ah, depende! Se eu tiver tempo e tudo mais, eu dou uma hora, uma hora, duas horas, fico me enrolando, ouvindo música. Caso contrário, eu me arrumo em 30 minutos, até menos! Último lugar que você estava? No banheiro? Comida favorita! Comida favorita? Escondidinho de carne que o meu amor faz! Maravilhoso! Comida que você não come de jeito nenhum? O que eu não como, mãe? Buxo? Dobradinha! Música do momento? Stay da Rihanna! Vivo perdendo? O que eu vivo perdendo, mãe? Tudo? Eu perco tudo! Eu falo, mãe, cadê tal coisa, mãe? Uma frase! Você pode sobreviver, mas sobrevivência não é vida! Último show que você foi? Nossa! Isso é muito show! Nossa! Muito show! Qual foi o último, mãe? Do Thales do... Do Thales Roberto? Foi do Thales Roberto! Último show que você... Ixi! Último traje do WhatsApp! A foto que eu te mandei com a minha tia! Eu não fico no WhatsApp, então eu só falo oi pra mãe, boa noite e tudo mais! Última vez que você estressou? Ah, acho que faz uns... Foi sexta-feira! Faz uns quatro dias que eu me estressei... Tem que falar o porquê? Porque sim! Porque eu sempre me estressei! Tira o selfie e mostra para a câmera! O que? Seife? Seife? Selfie! Tira o selfie e mostra para a câmera! Deixa eu tirar aqui! Olha, eu bem gata! Não, tá parada! Ficou borrada? Então tá tudo certo! Isso não vai dar cinco minutos nem a pau! Vamos ficar com a palavra amor! Amor, I love you! Amor, I love you! Amor, I love you! Amor, I love you! Vai, mãe! Comigo! Amor, I love you! O que é feio, mas você acha bonito? Que pergunta é essa? O que é feio, mas você acha bonito? Meu Deus! Ah, aqueles cachorrinhos de rua, sabe? É muito feio, tudo molhado, sermento e tudo mais, mas eu acho muito bonitinho! Mastre a última foto do seu Instagram! Ai, me empresta aqui de novo! Última foto do meu Instagram, gente, me sigam, Cristiane e Rinaldi! Foi essa daqui, ó! Eu escrevi bem assim na legenda, tudo na vida é somente uma questão de ponto de vista! Segunda, linda! Headtag, né? Headtag, Deus no comando! Headtag, pensamento positivo! Headtag, olhar o mundo diferente! Isso vai dar dez minutos! Uma frase que a sua mãe sempre fala! Dorme com Deus os anjinhos! Eu estou... Com vontade de comer chocolate! Eu sou... Eu sou... Uma youtuber muito famosa com mais de um milhão de seguidores! Amém! Eu quero... Eu quero... Eu quero sempre ter as pessoas que eu amo junto comigo, sempre felizes e sempre abraçando, beijando... Ser amigo é... Ser amigo é quando você deixa de conversar com uma pessoa por muito tempo, mas quando você conversa com ela continua sendo a mesma coisa! Ou quando você ajuda ela a qualquer hora, enfrentando qualquer obstáculo, isso é ser muito amigo! Quando você morrer? Quando eu morrer, não quero flores no meu caixão! Quero um quilo de maconha para subir bem doidão! Um livro? É... A culpa é das estrelas! Um filme? O Rei Leão! Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano? Comprar meu carro! Tirar carteira e comprar meu carro! Nosso carro! Porque eu vou comprar junto com meu amor! Queria ser uma formiga para... Para comer muito doce sem engordar! Calça ou vestido? Vestido! O que te faz feliz na TPM? Chocolate! Seja feliz ou... Eu não sei, gente! Queria ser? Ah, eu queria ser uma pessoa que pudesse levar a palavra amor para o mundo inteiro! Para poder mostrar para o mundo inteiro o que é o amor e aprender a amar o próximo e tudo mais! Queria ter? Queria ter... Queria ter o poder de me ter e transportar para os lugares e poder levar quem eu quisesse junto para poder conhecer o mundo inteiro! Se eu fosse um homem ou mulher? Não entendi! Ah, se eu fosse um homem no meu caso! Se eu fosse um homem! O que que tem? O que que eu faria? Se eu fosse um homem! Eu faria xixi de pé! Que deve ser muito emocionante! Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente? Acho que não chega a ser pessoa, mas eu queria muito conhecer Deus pessoalmente! Cerveja é? Horrível! Amargo, nojento, fedido! Na noite passada? Eu dormi! Poderia ficar horas? Gravando vídeo, me maquiando e tudo mais! Uma careta! Ace... Seu lema... Ratuna matata! Horro de medo de... De escuro! Me dá muita agonia, começa a sufocar, parece que eu vou morrer! Daria tudo para? Acho que eu daria tudo para ver as pessoas sem passar uma por cima da outra, se gostando, se amando realmente como irmãos. Seu maior defeito, que é uma grande... Meu maior defeito, que é uma grande qualidade? Não fala grande, fala grande. Ah, eu acho que isso é muito solidário. Se a pessoa precisar de ajuda, eu ajudo, mas depois a pessoa até esquece que eu existo, sabe? Então isso é um defeito que é uma qualidade. Sua maior qualidade, que é um defeito? Mas eu não respondi isso agora. É outro. Meu defeito, que é uma maior qualidade, quero uma qualidade, que é meu maior defeito? Isso. Corta essa, não sei. Uma blogueira que você admira? Tassiela Coleia. E três qualidades dela? Ah, eu acho que o jeito dela ver a vida sempre bem-humorada, de ver sempre as melhores coisas em tudo, nos piores momentos. A alegria que ela traz, a amizade que ela envolve o público dela, o jeito dela ser muito humilde e milhões de outras qualidades. Que horas são? Que horas são? É nove e quarenta e três, da noite. Cinco palavras com a letra V. Você vai vadiar voando com a vassoura. Que que foi isso? Indique cinco pessoas para esse... Para essa tag. Eu não vou indicar ninguém, gente. Se vocês estão assistindo o vídeo, e se vocês gostaram, e se vocês têm um canal, coloca aqui embaixo que você vai fazer esse vídeo também. Ou me marca lá, sei lá, faz qualquer coisa para eu ficar sabendo o que você fez. Mas eu não vou indicar ninguém, não. É isso? Beijos. Beijos até amanhã. Isso não vale. Beijos até amanhã. Beijos até amanhã. Gente, é que eu peguei essas perguntas da vice feminina, né? Aí, tipo, ela colocou as perguntas e no final ela colocou beijos até amanhã, ó. E a minha mãe leu. Isso não fazia parte das perguntas. Deixa amanhã. Não vou apagar. É isso, gente. Então, acabou. Espero que tenha dado cinco minutos. Se não der, eu vou cortar. Vou ter que dar um jeito de caber. Vem cá, mãe, se despedir. Hã? Tudo que eu vou... Vem, mãe. Essa é a minha rainha maravilhosa que me ajudou a fazer o vídeo. Minha melhor amiga. Meu tudo, que eu tô morrendo de saudade. Essa é a linda que sempre me ajuda. Beijo, mãe. Dá tchau. Tchau. O que elas têm que fazer para eu ficar feliz? Fruí. Vocês têm que se inscrever no meu canal. Isso vai me deixar feliz. É isso que eu tenho que fazer, mãe. Tchau. Tchau. Dá tchau, mãe. Tchau, vídeo. Tchau, tchau.